E aí mano, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou tá ensinando como que você pode aí tá conseguindo essa T-Shirt aqui, tá? Essa camiseta aqui. Bom, pra você conseguir ela, você vai ter que vir aqui no evento aqui da Chipotle. Aí quando você vir aqui no jogo, eu recomendo você fazer um servidor VIP, beleza? Eu vou tá deixando aqui o link do jogo. Você vai tá nascendo logo aqui, aí você vai ter que jogar aqui uma partida do jogo. Talvez vai aparecer um carinha aqui, você conversa com ele, tá? Você seleciona aí o seu uniforme. No caso aqui, seleciona o primeiro uniforme, tá? Aqui é o clássico aqui. Aí depois você aperta em play. Como que eu já fiz uma partida, eu vou tá vindo aqui e eu vou tá conversando aqui com ele, beleza? Aí você vai vir aqui e fala tudo o que você tem que fazer. Aí vai tá iniciando aqui a sua partida, né? Aqui é a carne. A carne você vai ter que clicar quando eu tiver verde, tá vendo? Você pode ver aqui, ó, meio que tem a temperatura. Tem que ficar de olho que tem umas carnes aqui que elas acabam sendo um pouco mais rápido. Então aqui você vai tacar o tempero, beleza? Aí você vai ter que fazer isso. Agora eu vou tá deixando o vídeo aqui um pouco mais rápido, porque senão o vídeo aqui vai demorar bastante, tá? Então vou tá deixando aqui o vídeo um pouco mais rápido. Ok, terminei aquela partida ali. Agora você vai ter que cortar, beleza? Eu recomendo você ficar clicando. Não clica muitas vezes rápido, tá? Porque senão a faca ela acaba não andando. Mas é só você tá aí clicando várias vezes. Você clica um aqui, depois clica aqui. Vou deixar... É, quando você clica, solta o mouse e clica novamente, entendeu? Então eu vou tá deixando aqui o vídeo mais rápido, porque eu vou ter que fazer isso várias vezes, né? Beleza, terminei aqui. Agora eu vou ter que mexer essa carne aqui. Esse aqui eu não entendi muito bem. Acho que é só você tá mexendo aqui o seu mouse, tá? Até aquela barrinha verde completar. Vai dar sucesso aqui. E simplesmente acabou. Calma aí que a gente ainda não vai tá ganhando item. Vai tá aqui, vai tá conversando. Agora você vai tá experimentando aqui a sua carne. Beleza? Então vamos tá aqui esperando a animação. Depois disso você aperta em Next, beleza? Aí você vai vir... Calma aí, vou clicar x aqui, né? Você vai vir aqui no segundo botão. No botão aqui do meio, beleza? E você vai tá coletando aqui o item, beleza? Você clica ali e... Ó, você pode ver que eu já recebi o emblema. Se eu ir lá no catálogo você vai ver que eu recebi o item. Então, esse aqui é o jogo, né? Vamos vir aqui, ó. Esse aqui é o item. Vamos recarregar aqui a página. E você pode ver que eu já recebi ele, beleza? Então, esse é o vídeo ultima que você tenha gostado. Se você quiser, vai no meu servidor do Discord. Dá like aí se inscreve no canal. E compartilha o canal. Também dá like. E é isso. E falow! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.